Olá amigos que nos acompanham através das redes sociais, da Rádio Nova FM de Iguadu e também do portal Lidobar Rodrigues.com. Grande abraço para todos vocês, nós nos encontramos aqui na ponte de Moto Rocha, mais precisamente aqui na Passarela, nesta quinta-feira, hoje dia 17 de março de 2022. Neste momento o Rio Jaguaribes se encontra no 17, é a maior cheia neste ano de 2022 até o momento, em virtude das chuvas acontecidas na região, principalmente na região do Cariri. Neste momento aqui passando muita gente, muitos carros, cedinho da manhã, faltam 15 para as 7 e a gente está aqui. A expectativa é que as águas ainda aumentem, em virtude das chuvas caídas nesta noite, de quarta para quinta-feira, porque para a região do Cariri, aqui no município de Iguadu também choveu forte. E a tendência é que o Rio Jaguaribes possa aumentar ainda mais a sua cheia. Só para repetir, está no 17 nesse momento e continua subindo. Está aí, portanto, meus amigos, as informações, um abraço a você, meus amigos seguidores da página Roberto Lira, no Facebook, YouTube e Instagram. Mais um Rio que está com sua maior enchente do ano neste dia de hoje, de ontem para hoje. Maior enchente 2022 do Rio Jaguaribe, em Iguatu, Ceará. Maior enchente acontecendo exatamente no dia de hoje, ok? 17 de março de 2022. Portanto, vocês acompanhando aí as imagens e a gente sempre atualizando vocês da melhor forma possível sobre as enchentes nas mais diferentes, nos mais diversos municípios do Ceará. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota. Você que se liga agora, já tivemos esse vídeo completo, né, com todas as informações e você que entrou um pouquinho atrasado pode acompanhar tudo do início, quando a gente terminar a live. Temos também o apoio de Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, em Rio e Lutaba, com excelentes produtos, preço justo, ótimo atendimento, próximo ao Galpão dos Feirantes de Rio e Lutaba. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, Mercantil, já falei, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lugar de restauração, misericórdia e ensino, lira, perfumes e cosméticos da Rino Dei. Você pode pagar em até três vezes sem acréscimo, você entra em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 993799537, prefixo 88. Temos, portanto, meus amigos, estas as informações. Siga nossas redes sociais, Roberto Lira Ceará, no Facebook, YouTube e Instagram. No Facebook, você, no topo da página, tem a opção para você curtir ou seguir. Você clica lá e, sendo um seguidor nosso, toda vez que a gente entrar ao vivo, você recebe um toque no seu celular, uma notificação. Inscreva-se em nosso canal Roberto Lira, no YouTube, ative o sininho para receber notificações, também, toda vez que tiver um vídeo novo. Assista nossos vídeos em sua televisão, pelo canal Roberto Lira, no YouTube. Você que tem TV Smart. E siga nosso Instagram, Roberto Lira Ceará. Tem imagens que a gente só mostra lá. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live com novas informações, novas imagens, com a ajuda, permissão e proteção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso Filho de Deus, este que fez a natureza. E a natureza é essa que proporciona essas maravilhas, né? Que traz tanta fartura. Às vezes, por causa do homem, gera alguns prejuízos, mas gera natureza, gera vida, gera fartura, tudo criado por Deus, né? Temos também o apoio. Apoio moral também do Tenente Linha Tura, né? Secretário de Segurança Pública de Vajota. Manda um abraço para ele. E, portanto, meus amigos, Deus abençoe e proteja todos. A gente volta a qualquer momento. Forte abraço.